Oi, tudo bem? Então, eu vou te mostrar aqui como você pode colocar o seu link de WhatsApp para que as pessoas possam clicar e ir direto para o teu WhatsApp. É muito fácil. É só você pegar esse link aqui que eu estou marcando. Eu vou botar aqui no vídeo, https.dois pontos barra barra api.whatsapp.com barra send, interrogação, fone com ph igual. Aí você coloca o seu número aqui e clica nele. Automaticamente, você já abre aqui o teu WhatsApp. Aqui na frente, vou voltar, opa, vou voltar aqui a tela. Neste número aqui, você tem que colocar o 55, que aqui não está. Vamos aqui na frente do número do meu DDD, está vendo aqui? Você tem que botar 55, que é do Brasil, certo? Então, do Brasil e o DDD do 11, que é da minha área de São Paulo e o meu número de celular. Fazendo isso aqui, automaticamente, quando você clica, vou compartilhar a minha tela aqui do WhatsApp. Clicando aqui. Através daqui, está dizendo que o URL é inválido, mas é aqui. Você clica aqui, o telefone não está conectado. Quando eu cliquei, automaticamente. Se você quiser colocar no encurtador de nome, você vem aqui no encurtador, aperta Create Bitly, que é exatamente você colocar um link personalizado. Eu clico aqui com o número, mando criar aqui embaixo, simples aqui. Meu WhatsApp Valéria já está aqui. Se eu quiser, eu pego. Foi editado, eu venho aqui, copio. Simplesmente você bota. Vou botar aqui num vídeo, certo? Abrindo meu YouTube aqui. Vou editar o vídeo. Se eu quiser, eu coloco no meu vídeo. Se a internet permitir, óbvio. Que eu vou aqui embaixo, que já tem o meu WhatsApp. Mac, Facebook, WhatsApp já está aqui embaixo, está vendo? Então, eu vou... Já está aqui, já está tudo certinho. Clico aqui, vamos checar se realmente está funcionando. Vou botar o mudo para que não funcione e eu vou clicar. Oi, oi. Fiquei de mostrar para você como colocar hashtag nas histories. Vou fechar aqui. Mostrar mais. Cliquei aqui embaixo. Quando eu clico aqui, o que é que vai acontecer? Automaticamente, já abre esta tela. Quando eu clico em mensagem, Abre o meu WhatsApp. Se a pessoa clicar aqui, vai abrir o WhatsApp dela no celular dela. E ela me manda uma mensagem. E a partir disso, o que é que você faz? Aquela pessoa que mandou uma mensagem para você, você pode colocar numa lista de transmissão. Como você não tem o nome dela, você pode colocar contato 1, ou então contato 01. Colocando isso, você vai criando a lista de transmissão, falando de onde veio aquela pessoa. Você pode WhatsApp, Valeria, YouTube, para saber que veio do YouTube. E assim, você vai criando sua lista de transmissão para ter a comunicação com o teu cliente de forma fácil, rápida. Responder perguntas. O WhatsApp, hoje em dia, está super usado para isso. Então, você tem que aproveitar. Essa dica é muito simples. Espero que você tenha gostado. E a gente fica por aqui. Dá um like aqui embaixo. Compartilha com quem você acha que é interessante. Coloque isso no seu blog, no seu perfil do Instagram, nos seus posts do Facebook, no próprio Facebook, no YouTube. E espalhe entre contato direto com o seu cliente. Não perde essa oportunidade de estar falando diretamente com o seu cliente. Falou? Um beijo. E a gente se vê no próximo vídeo. E aí E aí